O Vento Norte 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 As vezes se apresenta com sorriso disfarçado Não sei se vem do inferno ou vem do céu As vezes se apresenta com sorriso disfarçado Não sei se vem do inferno ou vem do céu O Vento Norte Parece ser amigo inseparável das pateadas Eternas linguarudas sem iguais O Vento Norte foi chegando de mansinho no meu rancho Entrando a modinha Miguelão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo O Vento Norte O Vento Norte Fazendo redemoio em corrupio Eu te desconjuro Credo em cruz Ave Maria Vento mal fazejo e arredio Eu te desconjuro Credo em cruz Ave Maria Vento mal fazejo e arredio O Vento Norte Foi chegando de mansinho no meu rancho Entrando a modinha Miguelão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão Levou-lhe um sofrenasso de ficar de queixo roxo Pra nunca mais bancar o querendão